Salve! E vazaram aí no Twitter, na internet, no canal do HitScan e também no Twitter do ValorantZone, como vocês podem ver nas prints aí. Vazou o novo patch 2.07, era pra ter saído na verdade na semana que vem. Eu tô gravando esse vídeo às 11h50 hoje de sexta-feira, dia 9 de abril. E a gente teve acesso aí por essas fontes a esse patch novo 2.07, que é um patch bem leve em relação a esse 2.06 que foi gigante com todas essas mudanças e tal. Esse patch é um patch bem mais leve com mudanças pequenas, mas que vão afetar, sim, de forma grande aí a gameplay, principalmente da Astra. Da Raze também tiveram algumas mudanças, a Viper também teve uma mudança. Mas foi mais uma correção de bugs, mas que também altera aí o tipo de gameplay dela. E também no vídeo de hoje nós vamos falar sobre informações aí do novo mapa, onde vai ser, sobre qual que vai ser o tema dele. A gente tem algumas informações aí mais precisas e muito mais detalhadas sobre como vai ser o mapa. E parece que tá muito legal. Eu, particularmente, tô muito hypado pra esse novo mapa, que é uma parada que tá precisando, Valorant, um novo mapa. Não vejo a hora de sair dessa rotação básica que a gente tá tendo. Então agora, sem mais delongas, vambora pro vídeo. E pra começar aqui, a gente vai falar da Astra, que recebeu um pequeno buff, mas que aumenta muito a qualidade desse agente, especialmente pro After Plant, que já é um agente forte, agora ele vai ficar mais forte ainda. E a mudança da Astra vai ser a habilidade que puxa, padrão, se não me engano, é a tecla C do teclado. E essa habilidade agora vai puxar os agentes que estão defusando a Spike para o centro da habilidade. Que não acontecia antes, quando você tava defusando a Spike e a Astra ativava essa habilidade, você somente ficava defusando a Spike no mesmo lugar. Sofria ali, vulnerabilidade, tomava o dobro de dano, mas não era puxado. Agora, com essa mudança, a Riot vai fazer com que você seja puxado para o centro, se você estiver defusando a Spike. E se você sair do range da Spike, se a Astra conseguir colocar essa habilidade no local certo, você sair do range da Spike, você vai parar de defusar. O que, como eu disse, é uma ótima mudança pra Astra em relação ao After Plant dela, ficou ainda mais forte. Agora, ela vai poder deixar ali uma, duas estrelinhas pra poder dar um stun, pra poder dar uma puxada e cancelar o defuse, tornando esse agente bem mais forte aí no After Plant. É uma mudança pequena, mas que afeta, sim, bastante a gameplay da Astra. Vale reforçar aqui que, como esse patch foi um vazamento, a gente não tem como mostrar a gameplay disso, o funcionamento disso, como vai ser. Então, nenhuma das mudanças das quais a gente vai falar no vídeo hoje tem gameplay específica. Nós vamos só comentar as mudanças aqui pra trazer esse conteúdo pra vocês mais cedo, assim como os caras trouxeram aí no Twitter, também no canal do Redescalar no YouTube, então eu tô trazendo aqui pro Brasil também conteúdo adiantado pra vocês se informarem aí do que vai acontecer no jogo. Falando agora sobre a Raze, mudanças pequenas também, mas que, na verdade, vão afetar, e sim, a gameplay. E agora, segundo a Riot, segundo esse patch news 2.07 vazado aqui, foram adicionados pistas de áudio pra quando a Raze pula no ar. A carga explosiva, né, com a bombinha que ela joga e pula, agora você vai receber um aviso sonoro diferente do normal quando ela for lançada no ar. Então, geralmente ali, você tava defusando a Spike, um X1 contra uma Raze, ela jogava uma bomba e você não sabe se ela voou ou se ela ainda tá no chão. Se foi um bait ali, você para de defusar na dúvida, agora você vai saber exatamente o áudio, como é. A gente, novamente, não tem como saber exatamente como é o áudio, mas a Riot disse que vai haver uma mudança, então vai ficar mais fácil de distinguir quando ela pula ou não pra facilitar a vida de quem tá jogando um X1 contra ela aí, quando você tem que desarmar a Spike. Além disso, os efeitos visuais aí do Straga Prazeres, que é a ultimate da Raze, assim como a explosão da carga explosiva, foram reduzidos pra ficar mais fácil de você acertar a Raze aí no meio desse tanto de efeito visual que tem quando ela luta. Quem nunca já tentou matar uma Raze no alto sabe quanto é difícil, quanto é quase impossível matar uma Raze no alto, parece que os tiros não pegam, talvez seja por causa desses efeitos visuais mesmo, das próprias habilidades, então, esses efeitos foram atualizados pra limpar mais o campo de visão quando você tiver de frente com uma Raze voando, lutada, estourando bombinha, etc e tal. Novamente, mudanças pequenas, mas que fazem grande impacto no jogo. Em relação ao Viper, como a Riot disse, é mais uma correção de bug, então, quando o cara tava passando ali em alguma habilidade da Viper e tomando a deterioração, o Viper atirava de Marshall nesse cara, esse cara não tava morrendo e, teoricamente, ele teria que morrer porque a Marshall tira 100 de dano e a deterioração tira 50. Então, é mais um bug aí, foi corrigido. Agora, se o cara passar na habilidade e tomar o Decay e tomar um tiro de Marshall, ele vai morrer. Assim como é o esperado, como é o efeito esperado dessa habilidade e a interação com essa arma. O que tava acontecendo era que, basicamente, o cara tava ficando com 1 de HP em vez de morrer, mas agora, segundo a Riot, isso vai ser corrigido no patch 2.07. Em relação também à correção de bugs com os agentes, a gente tem aquele bug que o Yuru tava conseguindo plantar a Spike depois de usar a Ultimate. A Riot disse que vai corrigir isso no 2.07, porque realmente era um bug meio quebrado no jogo, você conseguir plantar a Spike lutado com o Yuru. A Riot disse que corrigiu esse bug, além de ter feito outras alterações aí. Não vale a pena ficar assistindo aqui no vídeo, mas se você quer ter acesso aí a esse patch inteiro, ele, infelizmente, tá em inglês, mas o link pro print aí do patch, tá o patch inteiro aí, você pode ler tranquilamente, se você entender em inglês, tá tudo aí na descrição do vídeo. E agora falando sobre as informações aí do novo mapa, de acordo com algumas imagens aí divulgadas no Twitter em relação ao Mercado Noturno, que historicamente era um valorante, o Mercado Noturno sempre traz informações aí de qual vai ser o novo agente, de teasers, de informações aí, assim como ele fez com o Yuru, que o Mercado Noturno vinha do Japão, e no caso da Astra, que o Mercado Noturno vinha da Gana, dando pistas aí da nacionalidade do agente dentro do próprio anúncio do Mercado Noturno. O que vai acontecer agora com esse Mercado Noturno, é que também tivemos essa pista, e parece que vai ser do Caribe, o novo agente ou novo mapa. No entanto, temos quase certeza que virá um novo mapa. E de acordo com essa imagem aí que vocês estão vendo, o nome do mapa vai ser Breezy, e de acordo com o que o Instagram do Valorante da Turquia postou, é que os itens do Mercado Noturno, que está ativo no momento, inclusive vai lá conferir se você ainda não conferiu o que veio no seu Mercado Noturno, e esses itens são os espólios do navio que afundou. Também, se você olhar aqui essa imagem bem, você consegue ver meio que um background, um fundo aí de um navio. Aqui a gente tem a imagem clareada, para vocês poderem ver melhor aí, e ao que tudo indica, o nosso próximo mapa será baseado no Caribe, e a tematização dele será um navio que afundou. A gente também tem essa imagem aqui do passe de batalha, que mostra um navio saindo, parece muito a ver com a S-Box, com esses containers aí, mas esse navio pode muito bem estar saindo de S-Box, indo para o Caribe, levando a Rádio Anitta dentro, o que faz mais parte do lore do jogo, mas faz muito sentido. Lembrando que isso tudo aqui que eu estou falando nesse vídeo, a partir de agora, é tudo teoria da conspiração, a gente só está fazendo análise, mas faz muito sentido ser um novo mapa, porque já tem muito tempo que não vemos um novo mapa no Valorant, e estamos precisando para aumentar essa rotação, criar novo conteúdo para o jogo, o jogo está precisando muito disso atualmente, então tudo indica que teremos um novo mapa chamado Breezy, situado no Caribe, num barco que afundou cheio de Rádio Anitta. Mas e aí, me conta aí nos comentários, o que você achou desse novo mapa, dessa nova ambientação, será que isso é verdade mesmo? Deixe seu comentário aí sobre esse vídeo no geral, se você gostou das mudanças aí na Viper e na Raze, eu achei muito interessante, são boas mudanças, enfim, esse foi o vídeo de hoje, bem rapidinho mesmo para vocês, se você assistiu até aqui, muito obrigado, e até a próxima.